30 anos de história, de muito trabalho e de decisões que mudam a vida das pessoas. No primeiro ano de funcionamento, em 1989, o Superior Tribunal de Justiça julgou 3.700 processos. Hoje, a média de ações julgadas anualmente chega a mais de 370 mil, uma marca de quase 7 milhões de processos julgados desde a criação do tribunal. E o STJ uniformiza a interpretação de leis federais. Os entendimentos que saem daqui impactam as decisões da justiça em todo o país e garantem os direitos dos cidadãos brasileiros. Um exemplo foi a atuação progressista dos ministros, que com análise de diversos casos consolidou o tratamento legal sem diferenciação para casais homoafetivos. Entendimentos que trouxeram facilidade e tranquilidade para casais como o André e o João. A gente já foi no cartório direto para ver como é que funcionava e isso não teve nenhum tipo de problema. E esse reconhecimento que a gente tem hoje enquanto casal, que tem uma certidão de casamento, que na minha falta dá direitos a ele de permanecer com patrimônio e vice-versa, isso é uma segurança que a gente só tem com documento. E foi isso, foi o reconhecimento de nós dois como cidadãos brasileiros que pagam seus impostos, que nasceram nesse país e que tem todos os direitos de pessoas que vivem aqui. Para também garantir qualidade de vida, a segunda turma do STJ debateu um caso inédito em 2018. Os ministros autorizaram a importação direta de canabidiol, um produto derivado da canabis sativa, para tratamento de epilepsia refratária de uma criança em Pernambuco. Com essa decisão, outras pessoas que também precisaram desse tipo de tratamento passaram a ter melhoras significativas, assim como a Anne. Na nona semana que ela estava tomando canabidiol, ela conseguiu passar a semana inteirinha sem crise. E isso, assim, para a gente era um fato inédito. A gente vivia quase que um luto diário, esperando quando é que seria a última crise que ela teria. Depois do canabidiol, assim, a vida dela mudou completamente, a qualidade de vida dela transformou-se em outra, e não só da Anne, a família inteira. O fato dessa decisão estar vindo de uma corte superior, isso mostra para o Brasil, isso vai provocar no Brasil uma série de reflexões e pensamentos. Um outro caso de destaque foi quando os ministros confirmaram o entendimento de que é possível alterar nome e sexo no registro civil de pessoas transexuais sem a necessidade da realização de cirurgia de redesignação sexual. Com a decisão do STJ, a gente já pode ir no cartório e fazer essa autodeclaração. A partir do momento que eu tenho esse direito, de forma mais facilitada, de mudar meus documentos, tem a ver até com a minha qualidade de vida. Essa sou eu, o Estado me respeita e me aceita como sou, e eu posso viver a minha vida com dignidade. E assim, o Superior Tribunal de Justiça trabalha como guardião dos direitos dos cidadãos. Legenda Adriana Zanotto